A pele preta é sua casa. Seu abrigo. Cada cômodo guarda sentimentos e sensações vividas. Cada marco uma história. Umas ainda vívidas e latentes. Outras por hora esquecidas. Colocadas em suas devidas gavetas. O corpo negro é pulsante e latente. Carrega toda a luta daqueles que deixaram como herança a liberdade, a força, mas também a solidão de estar em meio a tantos e mesmo assim continuar sendo apenas mais um corpo. Nossos corpos estão sozinhos, mas nunca andarão só. Nossos corpos estão sozinhos. Vamos lá. 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 Vamos lá.